Música É o primeiro item Em que a mulher vai se proteger Quando ela se vê diante de uma situação de violência Então são as delegacias Polícia civil, polícia militar Bombeiro, IML e perícia Na área de saúde Os hospitais, serviços de saúde mental Programa de saúde da família e SAMU Na justiça, juizado especial Defensoria, promotoria Ministério Público Balcão da Cidadania Centro de Reabilitação do Agressor Então, basicamente Essa rede toda já existe no país O que acontece? Acontece que a população não sabe E é um grande, um enorme mistério Por que ninguém divulga? Existem três ministérios, pelo menos Que têm entidades ligadas a isso Por que não se divulga Que existe esse serviço de proteção à mulher? É um mistério Mas essa é a realidade O serviço existe E em alguns casos muito precários Nós temos casos de moças Que são desse nosso grupo fechado Que relatam maus tratos Por parte de delegados E, pasmem, delegadas mulheres É o machismo introjetado Dentro da própria mulher Hoje são 1.530 membros Hoje de manhã entrou mais uma 1.531 membros E fazemos pesquisa para admissão Dessas pessoas Busca por novas informações Quer dizer, dados, estatísticas Que mostrem o avanço ou não Da situação de violência doméstica Nos estados Muitas vezes em outros países em volta Que nos sirvam como base Para esse trabalho nosso E também a busca de situações E atuação dos agentes públicos Isso acontece muito lá no grupo De quando a situação não funciona A gente indica um serviço público E a vítima é mal atendida O que ela faz? Ela volta rapidinho para a gente E diz, olha, isso não funcionou E isso ao longo do tempo Vai nos servir também Como mecanismo de pressão Para que esses agentes públicos Passem a trabalhar Da forma que devem Quer dizer, respeitando Essas vítimas da violência Então a nossa atuação online É a escuta O encaminhamento para serviços públicos Acompanhamento da situação Novos direcionamentos Novos direcionamentos Por exemplo, ela precisa de uma medida protetiva Ela tem a medida protetiva No entanto, o agressor não considera essa medida protetiva E avança, continua com a agressão Nesse caso, precisamos dar novo encaminhamento Depois, orientação jurídica Que também os nossos parceiros nos ajudam E o apoio psicológico Que também nossos parceiros nos ajudam Os dados levantados até agora Nesses dois anos de funcionamento O índice de desinformação Sobre a rede de ajuda É altíssimo A maioria dos membros No caso do nosso grupo É das classes C e D A classe média E a classe alta Entra no grupo E fica muito reticente É interessante que elas fazem Observações Por exemplo A mulher de um engenheiro Que tem um alto posto Ela entra, volta e meia Faz uma observação Mas o caso dela Ela nunca coloca Por quê? Há uma subnotificação De boletins de ocorrência Porque elas não querem Que aquela situação Que elas acreditam vexaminosa Que aquela situação Entre na sua roda de amigos Então ela fica participando Do grupo de uma forma indireta E pegando dicas De o que ela pode fazer Já que ela não identifica O caso específico dela Atendimentos realizados Até agora a gente já teve casos Além do Brasil Uruguai, Argentina Portugal, Espanha Londres, Berlim e Bom Sendo que Londres, Berlim e Bom São brasileiras Que casaram com europeus Achando que iam se dar Muito bem na vida Chegam lá Engravidam Têm o filho Daí eles começam A sessão de espancamento A sessão de colocá-las Dentro de casa Afastamento dos amigos E então elas Vêm naturalmente Alguém Alguma familiar Alguma pessoa Indica o nosso grupo No caso, por exemplo Dessa moça de Bom O marido alemão Chegou a fazer Toda uma documentação Falsa Para que ela perdesse A guarda do filho De cinco anos E graças a essa rede A nossa indicação De uma rede De atendimento Através da Embaixada do Brasil Em Bom Ela conseguiu Reaver os documentos Dela Originais E além disso Conseguiu a guarda Definitiva do filho Porque comprovou-se Que ele era um estelionatário Já que fazia A falsificação de documentos Nós temos dois cases De sucesso Muito gratificantes Uma é uma moça De Curitiba Que vinha na situação De violência No começo do grupo Ao longo do tempo Ela se separou Conseguiu Reconstruir a vida dela E desde janeiro Deste ano Ela tem um novo Serviço Igual ao nosso Numa cidade Voltou para a cidade dela Que é perto de Curitiba E ela montou Um serviço Igual ao nosso De atendimento Às mulheres Da região dela Então isso é muito Gratificante Porque ela funciona Como elemento Multiplicador Daí temos também Esse caso da Alemanha Que eu já acabei de contar Que a gente resolveu E a moça já está A brasileira Já está no Brasil Com o fundo Financiamento das entidades Criação de um canal No Youtube Com site informativo Montar um canal Para denúncias E depoimentos Das vítimas Divulgação Nas outras redes sociais Pleitear financiamento Para projetos Relacionados Com os nossos objetivos Organizar um banco De dados De combate à violência Encaminhar Para os órgãos De capacitação E treinamento Para estimular A independência Financeira Da vida Para os órgãos De